Um comerciante do interior de São Paulo viveu momentos de desespero num parapente no Rio de Janeiro e ele registrou tudo em vídeo. O passeio pelo Rio de Janeiro, sob um ponto de vista privilegiado, mal tinha começado. Quatro minutos depois do salto, o instrutor Luiz Gonzaga Pereira de Souza solta as mãos do comando do parapente. Sem sentir, os dois são levados para dentro de uma nuvem. Não demora para o instrutor perder completamente a visibilidade. O comerciante Sudmar Franzin percebe. Começavam ali momentos de tensão num voo às cegas. O instrutor tenta fazer uma manobra e Sudmar se desequilibra. Mas o piloto que pede calma logo deixa escapar que a situação não está sob controle. Eu já entrei em desespero na hora que eu ouvi o instrutor falar, meu Deus. Aí eu já vi que o negócio era sério. E o medo de bater nas montanhas era terrível. A gente não sabia o que ia encontrar. Eu fechei o olho e o Luiz, que era o instrutor, começou a rezar. E a hora que eu fiquei com mais medo foi na hora que ele perguntou para mim se eu sabia nadar. E foi a sorte tão grande que na hora abriu, localizou casa. E foi na hora que eu falei agora, está tudo bem, estamos salvos, vamos sair dessa. 13 minutos e 13 segundos depois do salto, o voo termina em segurança, a 5 quilômetros de distância da área onde deveriam pousar. O ponto de partida para o salto de parapente foi a Pedra Bonita, na zona sul do rio. No dia do incidente, as condições do vento eram boas, mas como as nuvens estavam baixas, havia algumas restrições para o voo. A orientação para os instrutores era que voassem direto para a praia, onde o céu estava mais limpo. O vice-presidente do clube São Conrado de Voo Livre, onde o instrutor foi contratado para o salto, é taxativo. O piloto, o instrutor, ele é treinado para a ocasião de estresse. Ele tem que controlar o seu estresse emocional. Então, na realidade, a reza é que ele perdeu o controle emocional. Ele perdeu qualquer referência técnica e emocional. O instrutor foi afastado por tempo indeterminado do clube de voo livre e vai ter que fazer um curso de reciclagem. O tempo no domingo estava muito ruim, porque senão eu acho que eu iria saltar de novo, só para tirar isso da cabeça. Deus me livre. O incidente aconteceu no último dia 17 e uma lei federal de 86 proíbe que os voos duplos sejam vendidos como voos panorâmicos. Os saltos devem ser parte de um curso de instrução e não um simples passeio. A produção do Bom Dia Brasil tentou o contato com o instrutor Luiz Gonzaga Pereira, mas ele não atendeu o telefone. E aí, foi pousar a mais de 5 quilômetros de São Conrado, que é onde seria o pouso dele.